Tentou, se fudeu, na troca do DJ Falcon, porra Que errou de BH, é nóis que mala nessa porra Vem me quer, mal me quer, vai com a bonde em pé, vem com a bonde em pé Vem me quer, mal me quer, vem com a bonde em pé, vem com a bonde em pé Tanto vai geren bocando, tanto vai geren bocando Esse é o ritmo do monte todo, esse é o ritmo do monte todo Vamos olhar você forte e gostoso Vamos olhar você forte e gostoso Você vem pra sentar na pilota Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na pilota Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na pilota Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na pilota Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, vai cá bom de pé, vem cá bom de pé. Vai vir me bocando, então tu vai vir me bocando. Vai vir me bocando.